A situação nossa como é que é? Onde que nós mora? Essa é a Creu também, hein? Vê mamãe, velho, pô, pô, pô. Que foi meu amor? Ó o bar, ó o bar. Olha lá, mano. Aqui é difícil, mas fazer o que, né? Levar a vida aí. Até o dia que Deus querer. É difícil, né? Tentar lutar, construir até aqui. E chegar aqui, eles querem derrubar a casa da gente. Dutando pra poder construir, eles querem derrubar. Se eles virem tirar um sonho que eu conquistei pra falar pros meus filhos, acabou minha vida. Acabou minha vida. Ah, não tem terra-viva, né? É, porque isso aqui é o que eu conquistei, como é esse sacrifício. Não foi meu sonho, foi o sonho pros meus filhos. Porque eu não tinha onde morar. Eu não tinha onde morar. Hoje o que eu faço, hoje é, é pra comer. E olha lá. Bom, eu vou começar agora com a nossa pesquisadora. Se é uma demora no bairro, onde tá mais. Esse aí, esse aí. Outra coisa, eu tenho um menininho que só tem um rim só, então pra onde que eu vou? Só ganho um salário só. Nem pro aluguel dá pra pagar. O aluguel. Gato assim, pegar a bolsa de família dos meus meninos, porque como eu tenho que comprar um endereço daqui, não tem como chegar o cartão. Eu liguei lá e falaram que tinha que colocar o endereço que eu morava. Falei, mas onde que eu moro, o correio não vai levar o cartão não. A vizinha não tem o endereço aí, mas eu quis aceitar. Um terreno abandonado, se vindo de desova, de bandido escondendo aqui dentro, desova de gente morta aí. O lugar tá totalmente isolado. Não tinha proveito de nada. Então, a gente não tinha lugar de morar, nós limpamos o lugar e fizemos essa comunidade. Então, eu não tenho esse negócio de ficar de medindo em palavras, muito menos simpatias não, tá ligado? Se me sair tirado daqui hoje, amanhã, eu vou ser mais um contrairinha na estatística. Amanhã, eu tô entrando em outro buraco aí, fazendo outra bitaca.